Ai, 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 ai Bom dia meu povo, vamos levar essa lacada ali pra Pra poder desmamar as bezerras E na fazenda Progresso Capataz de Hugo Peão Helio Braquiária, junto com o Zé de Almeida Seu Sebastião, dono da fazenda Vamos levar esse gado ali pra poder desmamar Os trens O gado bruto, que tal Henrique Pesado, da comitiva Os Pesados Bruto do sertanejo Sacada bruta, menino, bruta demais Boa Essa é a nossa bezerra bruta, menino Vamos desmamar essas bezerras tudo aqui Lá no fundo tá os peão da fazenda Progresso Peonada bruta Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá Desmama bruta Desmama bruta, Zé Desmama aqui da fazenda Progresso Desmama bruta Desmama bruta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.